Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Conheça as cinco principais causas de acidente de trânsito. O EPA vai destinar 30% das vagas a alunos de escolas públicas no vestibular 2015. Operação Verão nas estradas paraenses se intensifica. Dicas importantes para a saúde durante o verão. Cidade de Bragança celebra 401 anos. E no quadro de economia de hoje, Pedro Loureiro fala sobre os aplicativos do Banco Central. Hoje é terça-feira, 8 de julho e o Nazaré Notícias já está no ar. A edição de hoje do Nazaré Notícias começa falando de um problema muito sério, principalmente nos grandes centros urbanos, os acidentes de trânsito. A Organização Mundial da Saúde aponta cinco causas de graves acidentes no trânsito. Entre eles, os fatores de distração, como o uso de celular. Pequenas ações ao volante podem fazer toda a diferença no trânsito. Não dirigir, alcoolizar, usar o cinto de segurança, a cadeirinha, o capacete, não exceder a velocidade. Tudo pode manter a segurança tanto dos condutores de veículos quanto dos pedestres. A Organização Mundial da Saúde apontou os cinco fatores que contribuem para a violência no trânsito. A Organização Mundial da Saúde, em 2004, 2005, ela emitiu um relatório, junto com o Banco Mundial, em que elenca as cinco principais causas de acidente de trânsito no mundo todo. Que é o não uso do cinto de segurança e da cadeirinha, o não uso do capacete, excesso de velocidade no alto, e os fatores de distração, que nós podemos associar com dirigir falando ao telefone celular ou com fone de ouvido conectado a qualquer tipo de aparelho sonoro. Fazer uso de DVD no veículo e ficar observando e vendo as imagens que estão passando. As conversas paralelas com o seu passageiro, no caso do motorista que está conversando com o seu passageiro. A simples mudança de uma estação de rádio e hoje, pelos estudos mais recentes, o mais grave é dirigir passando mensagem de texto ou lendo mensagem de texto. Os fatores de distração estão relacionados a situações de imprudência, como o avanço do sinal, por exemplo. Atender o telefone, responder mensagens ou mesmo mexer no som do carro, podem ser decisivos no trânsito. Quando ele olhou para o lado, quando ele atendeu o telefone, quando ele leu a mensagem de texto, pode ter surgido uma situação de risco na frente dele. Ele não conseguiu perceber, ele não conseguiu elaborar resposta, ele não conseguiu responder adequadamente. Frenando, manobrando para a direita, para a esquerda, para evitar. Por isso que muitos acidentes de trânsito têm como causa principal avanço do sinal vermelho, manobra irregular, excesso de velocidade, que podem estar associados à questão do fator de distração. Não são apenas os condutores de veículos que estão sujeitos a cometer acidentes por causa dos fatores de distração. Ciclistas, pedestres, enfim, todos os envolvidos no trânsito podem contribuir com graves acidentes pelo simples fato de usar o telefone celular. E nós já tivemos, lamentavelmente, aqui em Belém, em registro, se eu não me engano, de um ano e meio atrás, dois anos atrás, de uma jovem universitária que morreu atropelada, ali na Almirante Barroso Palomas, e a causa foi motivada porque ela vinha distraída, com fone de ouvido e falando ao telefone celular. Ela não percebeu que o sinal fechou, ela atravessou no momento em que estava o trânsito liberado para os veículos e ela foi atropelada pelo ônibus, onde não houve qualquer possibilidade de reação por parte do motorista, porque ela inadvertidamente fez essa travessia. Então, qual for o usuário do trânsito, ele tem que estar conectado com o trânsito, com o ambiente para que ele tenha condições de fazer uma leitura geral e verificar, analisando quais são as situações de risco que se apresentam com uma certa potencialidade e ele possa emitir uma resposta adequada e segura para evitar aquela situação. E ainda falando de trânsito, dois quadriciclos foram apreendidos durante fiscalização na Praia do Atalaia, no município de Salinópolis, no nordeste paraense. A medida procura evitar acidentes na praia, que recebe um elevado número de veranistas nas férias e feriados. A Operação Verão na Paz 2014 teve início no dia 27 de junho e seguirá até o final das férias de julho. Os veículos apreendidos foram levados para o posto do Detran de Salinas. Para retirar, o proprietário deverá apresentar a nota fiscal do veículo. E agora vamos falar de economia. De janeiro a junho de 2014, a cesta básica dos paraenses teve um aumento acumulado de 7,46%. O valor chega a comprometer cerca de 48% do salário mínimo. No primeiro semestre de 2014, os produtos que compõem a alimentação básica dos paraenses tiveram aumentos significativos, aponta uma pesquisa realizada pelo DIESE. Segundo o órgão, a alimentação básica dos paraenses no mês de junho ficou 1,7% mais cara em relação ao mês de maio. A cesta básica ficou avaliada em R$ 318,00, comprometendo cerca de 48% do salário mínimo. O tomate teve alta de 34,68%, seguido do óleo de cozinha com 16,19% e a carne bovina com aumento de 11,27%. Outros produtos que também tiveram aumentos foram o leite com 1,31%, a banana com 0,81% e a manteiga com 0,62%. Ontem, os trabalhadores da CEASA, que nas últimas semanas ameaçavam fazer greve, chegaram a um acordo com a direção do local. A presidência do Sindicato dos Trabalhadores do Setor Agropecuário e Fundiário do Pará e a direção vai manter as ajudas de custo que os trabalhadores possuíam e que havia diminuído e também se comprometeu a aumentar o valor do Vale Alimentação. Os custos de ligações entre celulares de diferentes operadoras devem reduzir em todo o país nos próximos anos. A Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, deve reduzir os custos de ligações de celulares de diferentes operadoras nos períodos entre 2016 e 2019. A norma permitirá uma redução de quase 90% dos custos de operadoras concorrentes E até 2016, as empresas que pagam em média R$ 0,23 por minuto pelo uso de outra operadora devem pagar R$ 0,10. E a previsão é de que até 2019, esta taxa cobrada seja de R$ 0,02 por minuto. E a partir de hoje será mais fácil cancelar os serviços de telefonia fixa e móvel, internet e TVs por assinatura. Carolina Guimarães tem mais informações. A partir de hoje está mais fácil cancelar telefone a móvel, TV por assinatura e também internet. O cancelamento pode ser feito pelo telefone, terminais ou internet sem a necessidade de falar com o atendente. O cancelamento pode ser feito em até dois dias, mas as contas devem ser bloqueadas automaticamente. Outra vantagem do ponto de vista do consumidor é que caso as ligações caiam, a operadora tem obrigação de retornar essas ligações. No caso de clientes pré-pagos, as novas regras fixam que há um prazo mínimo de 30 dias para os créditos. E a operadora deve informar a data que esses créditos vão expirar. No caso de clientes pós-pagos, as operadoras devem informar os limites de mensagem e também de internet móvel e também devem mandar uma conta mais detalhada, aumentando assim a transparência dos serviços. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. Hoje é terça-feira, dia do quadro de economia. O planejador financeiro Pedro Loureiro tira suas dúvidas. Ele está com Carolina Guimarães e o tema de hoje será aplicativos do Banco Central. Não é isso, Carolina? É isso mesmo, Marcos. Lembrando aí de casa que quem quiser participar pode ligar para o 4006-9211. Hoje nós vamos falar sobre os aplicativos do Banco Central e também sobre outros serviços, não é isso mesmo, Pedro? Sobre outros serviços realizados pelo Banco Central. Muito obrigada por participar aqui conosco. Pedro, primeiro, quais são esses aplicativos? Quais são essas novidades do Banco Central? O Banco Central busca sempre chegar o mais perto possível do cidadão, porque ele é visto como uma instituição fechada, burocrática, que tem esse lado. Mas ele oferece serviços que são para o dia a dia do cidadão. Então, esses dois aplicativos, um já existia, que ele veio agora numa nova versão, que se chama Câmbio Legal. Como é que ele funciona? Você pode baixar para o tablet ou para o smartphone, tanto na loja para Android quanto para a iOS, que é da Apple. Você baixa e como é que ele funciona? O smartphone e o tablet, eles têm o GPS. Então, ele identifica onde você está e mostra quais são as instituições financeiras, ou seja, bancos, no caso, agência bancária e casa de câmbio, que estão autorizadas a fazer comércio, ou seja, compra e venda de moeda estrangeira. Isso naquela região. Como quem usa esses aplicativos sabe que você dá uma área de atuação, né? Então, ele vai ver uma área menor, maior, mas ele vai mostrar. Porque muitas vezes, vamos imaginar, você pode estar na frente de uma casa de câmbio e ela não aparecer ali no Câmbio Legal. O que significa isso? Significa que ela não está autorizada a comercializar. Então, esse é o primeiro, esse serviço ela já oferecia. O que é que a nova versão traz? Ela traz uma memória de cálculo. Ou seja, toda vez que você fizer uma cotação, dia a dia, você tem como guardar na memória. Vamos imaginar, alguém vai viajar em dezembro ou janeiro, mas já está comprando moeda estrangeira. Desde agora, mensalmente, ela compra um pouquinho. Ela quer ter uma ideia de quanto aquilo custou. Então, ela guarda. E o outro serviço também que é extremamente importante, que inibe certas posturas, digamos assim, pouco éticas na hora do comércio, é... Ele vai definir ali o que é o câmbio em si, o valor da moeda, taxa de serviço e vai dizer quanto você pagará de IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras. Toda vez que você compra moeda estrangeira, você paga IOF. O que é que acontece? Se você não sabe quanto é e não está muito acostumado com cálculo, quanto disserem para você que é o IOF, para dizer que o câmbio é barato, o caro é o que o governo cobra, você vai acreditar. E esse aplicativo, ele mostra. Então, ele é bem fácil de usar e bem útil. E bastante informativo, né? Muito. Principalmente quem vai viajar de férias. Estamos entrando no mês de férias ou mesmo em qualquer outro período do ano. Então, esse é um que é muito importante. O outro, que, claro, vai interessar muito mais pessoas, é o que chama Dinheiro Brasileiro. Ele não faz o serviço sozinho, mas ele ajuda o usuário a identificar notas falsas de qualquer cédula de real. Como é que ele funciona? Você vai posicionar o smartphone ou o tablet com a câmera em cima da cédula. O programa vai identificar qual é aquela cédula e vai mostrar na sua tela quais são os pontos que devem ser analisados para saber se são cédulas falsas, possivelmente falsas ou não. Por que ele não vai fazer o serviço sozinho? Porque algumas dicas são táteis. Você tem que pegar. Então, um dia vai chegar a esse ponto. No momento, é uma ajuda, assim, muito grande. No dia a dia, né? Tem muita falsificação de moeda. É uma forma de ajudar o cidadão. Ele vai informando, só para que eu entenda, ele vai informando a marca d'água, onde encontra. O que ponto você deve analisar e o que você deve encontrar. Então, a gente faz supermercado. Às vezes, a moça ali, o rapaz do caixa, passa a mão, dá uma olhadinha. Geralmente, eles procuram só aquela fitinha prateadinha que você pode ter um relevo. Mas existem outros pontos. Claro, assim como quando você passa uma cédula de 50, de 100, o caixa do supermercado, da farmácia, seja lá de onde for, ele quer saber se é verdadeiro, você também tem o direito de checar. Só que você, muitas vezes, não sabe. O usuário não sabe. Se você olhar, quem é que sabe quanto custa, aonde você identifique que prejuízo. Porque o prejuízo é de quem tem a cédula. Então, se querem checar a sua cédula, você tem o direito de checar a cédula que você recebe. E o aplicativo ajuda bastante. É muito simples de usar. Tem que facilitar, porque antes as pessoas precisariam ir no site, verificar as informações no site mesmo. E não fazem isso, né? Ninguém faz. Ninguém. Muito difícil. Não tem nem como, né? Você desconfiar e, às vezes, você fica, né? É falso ou não é falso. Fica um dizendo que é, o outro que não é. Se não, você pega o aplicativo e usa e mostra se é ou não é. Isso é bom, é muito útil, porque o custo da moeda falsificada, todos nós pagamos. Então, isso é um serviço muito importante do Banco Central. Pedro, muito obrigada por suas informações. A gente volta no próximo bloco com mais informações sobre os serviços do Banco Central. Lembrando que quem quiser participar conosco pode ligar para o 4006-9211. Marcos, é com você. Eleições 2014, o Tribunal de Contas do Pará entregou ao presidente do Tribunal Regional Eleitoral, o desembargador Leonardo Tavares, e ao procurador eleitoral Alain Mansur, do Ministério Público Federal, a lista atualizada com os nomes dos gestores que tiveram suas contas julgadas irregulares pelo TCE desde 2006. A lista torna 708 políticos inelegíveis para as eleições deste ano, como determina a lei da ficha limpa. Segundo o presidente do TCE, mais de 330 milhões de reais devem ser devolvidos em valores atualizados pelos gestores. E agora vamos falar de educação. A Universidade do Estado do Pará vai destinar 30% das vagas a alunos de escolas públicas no vestibular 2015. Essa é a primeira vez que a instituição adota o sistema de cotas sociais. A decisão já vale para o vestibular deste ano. No Procel, que é o processo para quem já concluiu o ensino médio, as cotas passam a valer para o vestibular 2015. Já no PRIZE, as cotas só valem para quem for fazer a primeira prova este ano. Os alunos que já estão fazendo a segunda e a terceira etapa não entram no sistema de cotas sociais. 30% das vagas do PRIZE e do Procel vão ser reservadas para a escola pública do Estado do Pará. Vale ressaltar que essa mudança para o PRIZE vai acontecer paulatinamente, já que nós temos alunos que já estão fazendo prova desde o ano passado. Para esses alunos não vai mudar nada. A partir deste ano, os alunos que entram pelo PRIZE já vai haver a reserva de vagas. Para o Procel não, essa mudança já ocorre neste ano. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado no início do mês de julho, após decisão do Conselho da Universidade. Vale ressaltar que a UEPA é a única universidade estadual que faz parte da ABROEM, que é a Associação Brasileira das Universidades Estaduais e Municipais Brasileiras, que não adotava até então as cotas para a escola pública. Todas as outras universidades estaduais e municipais já adotam essa cota para a escola pública. Então, a partir dessas discussões, isso foi levado até o Conselho Universitário, que é o órgão máximo da instituição, que está acima do reitor, inclusive. E no Conselho Universitário, isso foi decidido por 99% dos votos a favor da adoção das cotas para a escola pública. A adoção de cotas para alunos de escolas públicas é a única alteração para o vestibular de 2015 da UEPA. Mas em agosto, o Conselho da Universidade deve decidir outras alterações já para o vestibular de 2016. No próprio Conselho, já foi levantada a hipótese para outras mudanças para 2016, que vão ser discutidas a partir da sessão do Conselho Universitário de agosto a setembro, que seriam justamente a entrada da universidade no SISU e no Enem. E essas mudanças também para o PRISE iriam ocorrer de maneira paulatina. A mudança é inédita na instituição e deve apresentar bons resultados. Essa medida vem ao encontro do Pacto pela Educação e ao encontro da valorização da nossa escola pública do Estado. E isso permite também um acesso aos nossos alunos mais carentes aos bancos da universidade. Imagina você que você tem um aluno lá de Conceição da Araguaia que, adrentando a universidade, se formando, muda não só a realidade dele, mas a realidade de toda uma família que vive ao entorno. Então, o impacto a médio e longo prazo vai ser muito grande. O Plano Nacional de Formação de Professores da Universidade Federal do Pará está realizando, durante o mês de julho, um curso de formação para professores da educação básica nos 21 cursos de licenciaturas ofertados pela instituição. Carolina Guimarães tem mais informações. No total, quase 14 mil alunos iniciaram as aulas na última segunda-feira, dia 9 de julho, nos 57 polos de formação do Parfor, aqui no Estado do Pará. Neste ano, há uma novidade. Quatro municípios aderiram ao Plano Nacional de Formação de Professores. São eles Melgaço, Mocajuba, Limoeiro da Juru e Augusto Corrêa. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. O Festival de Cultura, Identidade e Memória Amazônida será realizado na cidade de Óbidos, no oeste do Pará, de 17 a 19 de julho. O tema do evento este ano é Minha Terra, Meu Torrão, tafulhando histórias, memórias e patrimônios amazônidas. O objetivo do evento é incentivar a produção literária, memorial e cultural do povo amazônida. Na programação do festival, haverá leitura dramática, mesas redondas, debates, oficinas, caminhada, exposição e noite cultural. As inscrições estão abertas até o dia 13 de julho. Os interessados em participar podem fazer a inscrição gratuita na página eletrônica do FECIMA ou pelo e-mail fecimaobidos.gmail.com E você acompanha ainda nesta edição Operação Verão nas Estradas Paraenses se intensifica. Dicas importantes para a saúde do organismo durante o verão. Cidade de Bragança celebra 401 anos de fundação. E vamos continuar falando sobre os aplicativos do Banco Central. E voltamos com o Nazaré Notícias falando de fiscalização nas estradas. A Operação Verão nas Estradas Paraenses iniciou no final de junho e seguirá até o dia 4 de agosto. Durante este período, a fiscalização será intensificada. Ao todo serão 180 agentes de trânsito atuando na fiscalização e na orientação dos condutores. O DETRAN vai estar disponibilizando um efetivo de 180 agentes de trânsito. Seria 156 agentes de trânsito e 24 agentes de educação. Nós vamos fazer ações educativas, o nosso pessoal pedagogo da área. Nós vamos fazer ações fiscalizatórias de maneira integrada com os demais órgãos de segurança pública e de trânsito. A lei seca que pune motoristas alcoolizados será o principal alvo da fiscalização. Fatores como a atenção e a utilização das cadeirinhas de segurança obrigatórias para o transporte de crianças também será foco dos agentes. Nós teremos ações conhecidas especiais como trânsito sem álcool, ou seja, utilizando etilômetro, um combate à infração no artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro, que é bebê e dirigir, é proibido. Então a gente vai fiscalizar esse tipo de infração de trânsito. Se você conduzir criança de 7 anos e meio, menor que 7 anos e meio de idade, ou seja, usar a cadeirinha, o bebê conforto, o assento de elevação, evitar a telefonia móvel ao conduzir o veículo, verificar se o seu veículo, pegar o veículo para colocar na via, ver se tem combustível suficiente para você ir ao destino e voltar. O DETRAN vai fazer várias ações com foco na prevenção de acidente de trânsito, na segurança dos condutores e pedestres que vão se deslocar para esses balneários. Na praia do Atalaia, em Salinas, no nordeste paraense, onde circulam cerca de 12 mil veículos por dia, segundo o DETRAN, haverá um posto fixo para regularização imediata de veículos com problema de documentação e pagamento de tributos. Nós vamos estar com uma unidade móvel próxima à praia do Atalaia e esse serviço é mais direcionado ao veículo, a legalização do veículo. Lá nós vamos ter o historiador, nós vamos ter o atendente para emitir qualquer documentação, entendeu? Boleto, etc. E dando condição para que a pessoa que esteja com o carro regular, regularizar na hora. Em Alenquer, no Pará, o tempo ficará parcialmente nublado e com pancadas de chuva. A temperatura mínima é de 22 graus e a máxima de 34. Em Santana, no Amapá, o tempo será encoberto e nublado. A temperatura mínima será de 24 graus e a máxima de 34. E em Viseu, no Pará, o tempo ficará nublado e com possibilidades de chuva à tarde. A temperatura mínima é de 22 graus e a máxima de 34. No mês de julho, o calor intenso exige roupas leves, uma dose extra de protetor solar, óculos escuros, sombrinhas e outros cuidados. Entre eles, a alimentação balanceada e o consumo constante de líquidos são fundamentais para garantir a saúde do corpo. O verão também é um período convidativo para a prática de esportes, principalmente ao ar livre. Se a prática levar de 20 a 30 minutos, o consumo de água é suficiente para manter a hidratação do corpo. Se levar mais tempo, uma hora, por exemplo, além de água, o corpo também perde sais. Nesse caso, a água de coco garante a hidratação. E é claro que você nunca deve praticar atividade física sem se alimentar. Então, uma hora antes, você precisa estar consumindo algum tipo de alimento que tenha carboidrato para lhe dar essa energia também. E depois, também, você pode consumir frutas que podem estar tanto hidratando quanto dando nutrientes que são importantes para o corpo. O uso de energético não substitui a água e só deve ser utilizado com frequência sob a orientação de um profissional. Principalmente porque nem todas as pessoas podem consumir energéticos. Tem alguns energéticos que possuem algumas substâncias que não são tão saudáveis para o corpo. Então, a menos que você tenha realmente alguma indicação para tomar aquele energético, mas não assim aleatoriamente e compulsivamente, principalmente. Quem costuma consumir bebidas alcoólicas deve tomar cuidado. O álcool, embora seja líquido, acaba desidratando o corpo. Se você consumir álcool, qualquer tipo de bebida alcoólica, você sente, com certeza, mais vontade de ir ao banheiro. Então, você está eliminando o líquido, você está desidratando. O que você precisa é tomar água e consumir os minerais através das frutas, de sucos, para poder repor essa quantidade de nutrientes que vai sendo perdida. Algumas frutas são recomendadas para esse período. Banana, mamão, laranja, abacaxi, acho que uma melancia dá uma boa hidratada. A minha dica de verão é evitar a exposição solar de 10 às 16 horas, pela maior quantidade de radiação ultravioleta B nesse horário. Usar protetores solares com fator de proteção no mínimo 30, reaplicando a cada duas horas. E usar barreiras mecânicas de proteção solar, como chapéu, guarda-sol. E vamos voltar com Caroline Guimarães, que está com o planejador financeiro Pedro Loureiro, falando sobre os aplicativos do Banco Central. Caroline. É isso mesmo, Marcos. Lembrando aí de casa que quem quiser participar conosco pode ligar para o 4006-9211. Nós voltamos a falar sobre os outros serviços prestados pelo Banco Central. Não é isso mesmo, Pedro? Que outros serviços as pessoas podem contar? Eu acho que os principais, que são aqueles mais solicitados, até por serem os mais úteis, são, primeiro, mostrar quais são as administradoras de consórcio autorizadas a funcionar. Porque consórcio, muita gente acha que, ah, basta juntar um grupo de pessoas, às vezes pessoas trabalham em uma mesma empresa, todo mundo coloca o dinheiro ali junto, mensalmente, compra, vamos dizer, a televisão de cada um. Isso é muito comum. Isso não é consórcio. Consórcio tem regra. Todo mundo aqui já ouviu falar de empresas de consórcio que quebraram e que deixaram os consorciados, como chama, a gente diz haver navios, perdendo seu dinheiro. Isso ocorria por dois motivos. Primeiro, porque nós não tínhamos uma legislação mais rígida. Segundo, porque era difícil fiscalizar. Existia muito consórcio local, pequenino, numa cidade. Agora não. Todos os consórcios, todas as administradoras têm que estar registradas no Banco Central. Elas têm que ter autorização. O Banco Central, no site, tem um site que você pode consultar tudo. Ele é um pouquinho complexo, um pouco confuso, mas com paciência você consegue. O site é bcb.gov.br. BCB é Banco Central do Brasil. Então, lá, antes de comprar um consórcio, você entra e vai ver se aquela administradora é autorizada. Inclusive, para não confundir compra premiada com consórcio. Vira e mexe, aparece na televisão, loja que fecha, que é compra premiada, isso não existe. Isso, inclusive, é proibido. Então, para não confundir, o site do Banco Central para ver se a administradora é autorizada ou não. O segundo serviço, esse mais importante ainda, é queixa sobre instituição financeira. Você pode... O Banco Central, você não precisa ir à Procon, você não precisa chamar advogado, você não precisa nada disso. O Banco Central resolve quase que 100% das divergências entre o correntista e a instituição financeira. No caso, principalmente o banco. Pode ser financeira, pode ser outra, mas principalmente o banco. O que é que acontece? Como ele que regula o setor e ele que fiscaliza, ele já está por dentro de toda a legislação. Se você tiver uma queixa contra qualquer banco, qual o procedimento? Você entra primeiro no site do banco e todo site de banco tem que ter um saque. Você pode fazer por telefone ou no próprio site. Você escrever mesmo, fazer uma reclamação que vai gerar um protocolo. Você é obrigado a fazer isso antes, você não vai primeiro ao Banco Central, você vai na instituição. Que terá três dias para responder. Se ela não der uma solução ou se ela der uma resposta que não agrada, você discorda, você vai pegar aquele protocolo, vai entrar no site do Banco Central, que é aquele bcb.gov.br e faz uma reclamação formal. O que é que vai acontecer? Você vai jogar aquele protocolo e vai descrever, colocar mais informações. Porque com o próprio protocolo ele já vai buscar as informações com o banco. Mas se você escrever, você ganha tempo. E o banco vai normalmente te dar cinco dias para fornecer uma devolutiva. Ele vai entrar em contato com a instituição, já vai fazer um filtro, porque se pela legislação você tem direito, ele já vai pressionar a instituição financeira. Se é uma coisa que está meio nebulosa, realmente, porque em algumas negociações fica assim meio estranho, é difícil saber quem tem razão. Ele vai questionar o banco e vai te dar uma resposta. Invariavelmente, a resposta sai nesse prazo. É muito raro o tempo. Nesse prazo de cinco dias. De cinco dias. Eu já precisei e conheço pessoas que já usaram. Às vezes, com dois, três dias você tem uma resposta. E, de fato, ele resolve. Você não precisa de advogado. O Banco Central vai ser seu advogado. Não quer dizer que ele vá atender o que você está pedindo. Ele vai ver se você tem razão, se cabe aquele questionamento. E aí, sim, vai fazer com que a instituição financeira cumpra. Porque ele está fazendo cumprir nada mais, nada menos que a legislação. Então, esses são os principais serviços que a população não usa. E, às vezes, busca caminhos enormes. Vai atrás de um advogado, vai ao Procon. É o site do banco e depois o site do Banco Central. Isso se resolve com uma rapidez incrível. Quer dizer, as informações estão aí, os aplicativos, os sites, as pessoas não utilizam isso. Pois é, até aí vai ter uma certa crítica ao próprio site do Banco Central. É um site extremamente complexo. Essa parte de reclamação você chega facilmente até. Mas, quando você quer uma outra informação, é complexo. Eles deveriam, na verdade, dividir. Fazer um para essa área mais de mercado, onde os economistas entram, onde o pessoal que faz a mídia especializada entra. E o outro para a população. Mas, não, eles juntaram tudo num só. Ele não é fácil de mexer. Mas, você busca qual que é a informação que está ali. E, se não conseguir, se você mandar aquele fale conosco, se você mandar, eles respondem. Tem gente que acha que não vamos responder, eles respondem sim. Então, vale muito a pena usar. Muito obrigada, Pedro. Lembrando que, toda semana, o Pedro Loureiro está conosco. E, quem quiser sugerir temas para as nossas entrevistas, pode ligar para o 4006-9211. Marcos. Obrigado, Caroline. Obrigado, Pedro. A consulta ao segundo lote de restituição do Imposto de Renda à Pessoa Física 2014 já está disponível no site da Receita Federal. O lote contempla mais de um milhão de contribuintes em todo o país e mais de 23 mil contribuintes no estado do Pará. Quem tem mais informações é a repórter Caroline Guimarães. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte pode acessar a página da Receita Federal no endereço www.receita.fazenda.gov.br ou, então, ligar para o Receita Fone no número 146. Na consulta à página da Receita, é possível ver o extrato da declaração e saber se há inconsistências. Nesta hipótese, é possível fazer a autorregularização mediante a entrega de declaração retificadora. A Receita também disponibiliza o aplicativo de consulta para smartphones e tablets. A contribuição ficará disponível no banco por um período de um ano. Caroline Guimarães, para o Nazaré Notícias. E também está liberada a consulta a seis lotes residuais de exercícios entre 2013 e 2008. O contribuinte pode também ligar no Receita Fone no número 146 para saber se terá restituição liberada. A restituição ficará disponível no banco durante um ano. Se o contribuinte não fizer o resgate neste prazo, deverá fazê-lo pela internet. Amanhã, os municípios de Primavera e Mojú, no nordeste do Pará, irão receber a Mostra Pará. A caravana é promovida pelo Instituto de Artes do Pará e leva uma programação especial de filmes que são exibidos gratuitamente em cada local. A Mostra Pará também será realizada até o dia 23 de julho na Estação das Docas. Exibição no Teatro Maria Silvia Nunes, sempre a partir das 7 horas da noite. Hoje, a cidade de Bragança completa 401 anos de fundação. Os festejos iniciaram com fogos em Vila Quiera, a margens do rio Caeté. Pérola do Caeté. É como é conhecida a cidade. Guardado pelo mirante de São Benedito, o rio Caeté corta o município de Bragança, no nordeste paraense. A festividade do santo é a manifestação de uma das principais devoções do lugar. Fundada em 1613 pelos franceses, é a primeira cidade da Amazônia. A cerca de 210 quilômetros da capital paraense, é um dos principais polos pesqueiros do Pará. O mangue, as atividades agropecuárias, também são fontes de economia. O turismo movimenta bastante a cidade, principalmente durante a festa da Marujada, em homenagem a São Benedito. A cidade é famosa pelo colorido das saias rodadas, das fitas e dos chapéus de pena. No rastro dos pés descalços dos marujos e marujas de São Benedito, estão os casarões históricos do período colonial, as ruas de pedra e o sorriso largo do povo daqui, que são de encantar qualquer um. E durante a noite na Orla de Bragança, haverá apresentação da Orquestra de Câmara do Teatro da Paz e da cantora paraense Luí Soares. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br e acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho